Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Claro, são 18 horas e esse é o horário em que a TVA apresenta de segunda a sexta-feira o nosso Consumidor em Pauta. Um programa de utilidade pública que atende as questões, as dúvidas de vocês, responde todas as dúvidas que vocês tenham a respeito dos direitos que nós todos temos. Então, você manda para cá as perguntas, sempre tem alguém que responde e as respostas sempre dizem respeito àquilo que você perguntou, está bem? Bem, aliás, eu vou colocar já aí na tela, já vou pedir para o diretor de televisão colocar na tela a nossa imagem que diz os endereços onde vocês podem perguntar. Vocês podem fazer as suas perguntas através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Então, vocês perguntem o que quiserem. Não precisa ser exatamente a pergunta sobre o assunto do dia. Pode ser sobre qualquer dia. Eu quero aproveitar e agradecer a equipe técnica da TVA que nos coloca no ar graças à internet. Nós estamos no ar aqui via internet. Eu aqui na minha casa e a pessoa que vai responder sobre direito de família e sucessões hoje lá na casa dela. Está bem? Se você quiser assistir esse programa ao vivo, basta clicar no site da TVA, ali onde diz TVA ao vivo. Você clica ali e assiste em qualquer lugar da cidade. Telefone, no tablet, em qualquer lugar. Você assiste o programa Consumidor em Pauta. Bom, eu falei que hoje a gente ia falar, tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho um prazer muito grande. Antes, eu quero dar os parabéns pelo evento levado a efeito há uns dias atrás, lá na TV, na Ubra TV. Hoje nós vamos receber a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Boa noite, Machado. Como estamos? Um abraço aí aos nossos telespectadores. E desde já, realmente, agradecer ao doutor Marcelo de Jesus, que compareceu na Ubra e nos deu a aula sobre estágio de prática do trabalho. Foi assim, foi espetacular. Mais uma vez, nosso agradecimento para ele. Nossa equipe aí. Doutora Solange, nós temos uma série, mas uma série enorme de perguntas aqui e nós vamos fazer, então, para que a senhora responda e atenda aos nossos telespectadores que querem saber sobre direitos de família e sucessões. A primeira é da dona Vera, aqui de Porto Alegre mesmo. Ela diz o seguinte, faz dois anos que me separei, tenho uma filha de cinco anos e o pai, mesmo tendo sido determinado pelo juiz, nunca pagou a pensão. No começo, como eu trabalhava e ganhava bem, não cobrei. Mas agora estou desempregada e preciso que ele pague. E a dona Vera quer saber o que ela deve fazer, doutora Solange. Olha, dona Vera, assim, imediatamente procurar a assessoria jurídica, seja ela particular ou seja aquela que o Estado possibilita, que é a defensoria pública, e fazer um cumprimento de sentença. Eu falo hoje cumprimento de sentença porque é de acordo com o novo Código Processo Civil e nem poderia ser diferente. Mas, para vocês entenderem melhor, nosso telespectador daqueles que não estudam direito, é a execução de alimentos. A antiga execução de alimentos sob o rito da prisão civil. A senhora pode cobrar, inclusive, os atrasados, mas não em relação ao rito da prisão civil. Tem dois viés. Um pela prisão civil, que são os três últimos meses atrasados, a senhora pode cobrar pela prisão civil. E aquele anterior, que a senhora disse que não cobrou, porque não precisava, a senhora também pode cobrar. Se ele tiver algum bem para ser penhorado, pode simplesmente postular de duas formas. Duas ações judiciais contra esse pai que parece, que não entende a necessidade da filha ou do filho. Aliás, eu acho isso extremamente interessante, não é, doutora Solange? Um pai, uma mãe, normalmente um pai, que não paga os alimentos devidos ao filho ou a filha. Somente a criança sofre, somente a criança que tem problemas. É sempre assim. É, e aí a responsabilidade fica só com a mãe, porque tem que alimentar, no mínimo, né, Machado? Tem que trazer todas as condições de saúde, educação, e a responsabilidade fica só com a mãe. E a responsabilidade, eu vou repetir sempre que puder nesse programa, são dos pais. Doutora Solange, tem aqui a pergunta da dona Suzana, que mora aqui em Porto Alegre, também. Ela diz o seguinte, meu marido tem três filhas do primeiro casamento, todas maiores de idade. Adquirimos muitos bens durante o nosso casamento, e pergunto se elas terão direito a tudo que adquirimos juntos. Gostaria de esclarecer que, além das três filhas do primeiro casamento, ele tem duas filhas comigo. Quando se separou da primeira mulher, deixou tudo para ela, e as filhas. Pergunto se tem o que eu fazer para que as filhas dele não tenham direito a nada do que adquirimos juntos. Tem, doutora Solange? Olha, eu não vou poder responder nem sim, nem não, porque tem algumas premissas muito importantes aí. Quais são? As filhas, ou seja, os nossos filhos, aí é para todos, só terão direito depois que nós morremos, certo? Isso é direito sucessório, como a gente diz, em relação ao que deixa, deixa uma sucessão. Então, o que que temos aí? Temos aí um casamento ou uma união estável, não sei se ela esclarece ou não, mas é a mesma coisa perante a lei, certo? Diferente de algumas premissas aí, mas em relação ao casamento e a união estável, aquilo que adquiriram durante a constância da união, a constância do casamento, vai ser dividido meio a meio. E até, dependendo de que bens eles adquirem, até a esposa, vamos supor assim, se de repente se divorcia, é meio a meio, se de repente ele vem ao óbito ou vem a falecer, aí tem um percentual que ela também poderá herdar, certo? Então, é a partir daí que tem que ter essa preocupação se as filhas irão ou não receber. Mas vamos supor que hoje, em relação às filhas, que parece que ele já deu tudo no primeiro casamento e etc, etc, deserdar ele não pode, ok? Então, como a gente sempre fala, aquela parte disponível que tu tens, o que ele pode fazer? Ele pode deixar a parte disponível para a companheira. Aí, em relação... As filhas não vão deixar de receber nada se o pai morrer e deixar bens. Mas o que pode fazer aí é aumentar a parte da companheira ou da esposa. Isso ele pode fazer em vida, porque depois o único que não vai se incomodar vai ser ele. Mas então... É isso mesmo. Então, mas ele pode fazer enquanto for vivo. É o testamento que se faz, né? Tu tem bens, daquilo que tu tens, tu pode fazer o testamento. Então, tá bom. Vamos lá. Pergunta do Sr. Vitor Hugo. O Sr. Vitor Hugo mora em Santana do Livramento. Lá onde tem aquele vinho maravilhoso, a gente atravessando a praça ali, indo para o outro lugar ali, para a Rivera. Faz 15 anos que minha mulher saiu de casa. Ela, na verdade, desapareceu. E fiquei com a guarda de nossa filha, que naquela época tinha dois anos. Nunca mais tive notícias dela. Hoje vivo em união estável com uma companheira faz sete anos. Moramos em uma casa que adquirimos juntos. E agora ela apareceu e quer ver a filha. Mas a menina não quer. Ela reclama direito sobre a casa que está em meu nome. E eu gostaria de saber, diz aqui o Sr. Vitor Hugo, de Santana do Livramento, se ela tem direito sobre a casa. Olha, se ele, conforme o Sr. Vitor Hugo, assim, eu vou responder tal qual foi considerado o questionamento, qual o Machado deve ter lido na íntegra. Se o Sr. teve uma união estável com a sua atual companheira e vocês adquiriram esse imóvel, vai ter a data, o imóvel é importante, veículo e etc. Porque está lá registrada a data que vocês iniciaram o companheirismo e fizeram a aquisição. Aí, a sua ex, ou a sua companheira, não sei o que que era, a mãe da sua filha, né, ela não terá direito. Mas tem que ter o quê? Tem que ter um momento importante. Qual o momento importante? O momento em que vocês tiveram a união estável e adquiriram essa casa. A casa é de vocês dois. Então, tem que provar se ela vier a reivindicar, ela até pode vir, se ela vai levar outra história. Mas vai ter que provar esse período, ou seja, quando é que eles compraram ou adquiriram esse imóvel. E no tocante à filha, eu não sei que idade ela tem, não sei há quanto tempo, ele chega a referir aí, Machado, quanto tempo ela retornou, acho que... Não, ela retornou agora, mas ela ficou fora há 15 anos. Então, a menina tem 15 mais 2 que ela tinha, né? Tem 17 anos a menina. 17 anos. Ela não é obrigada a ver a mãe, né? Olha, já tem assim... Porque não dá agora pra, de repente, ela abandonou, né? A gente tem o abandono da mãe para o filho, ou do pai também. Inclusive, isso é crime, mas eu não vou mentar nessa saranda aí que não é minha, né? Mas eu até sei em relação... Até por conhecer um pouquinho de direito de família. Então, o que acontece? Ela não é obrigada agora, de repente, a ver a mãe. Ela deve ter seus problemas. O que a mãe pode requerer até ela completar os 18 anos é uma regulamentação de visita. E aí, ela vai ter o direito de defesa. Nunca mais minha mãe não reconhece. E tem isso mesmo, né? Não reconhece que a atual esposa dele que deve ter criado e educado. Então, ela não é obrigada a nada. A moça aí quase já maior de idade, que falta um ano, não sei se já não fez, até, né? Tá fazendo e tal, aos 18 anos. Doutora Solange Guinteiro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas a senhora sabe que o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo da senhora tomar uma golinha d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, graças ao pessoal da técnica da TVE, que nos permite colocar esse programa no ar via internet. Por isso que nós estamos conversando aqui nesse papo agradabilíssimo com a doutora Solange. Aliás, esse programa, que é um programa de perguntas e respostas, tem os seguintes endereços, que eu vou colocar aí na tela, para que vocês respondam as perguntas que vocês fazem, para que vocês tenham as respostas do que vocês perguntam. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou podem perguntar também através do nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois endereços, vocês perguntam e a gente responde. E o mais importante é que todas as perguntas daqui serão respondidas. Umas mais cedo e outras um pouquinho mais tarde, mas elas serão respondidas exatamente de acordo com a medida em que forem chegando aqui ao programa. Se você quiser assistir esse programa ao vivo também, pode clicar ali no site da TVE, ali onde diz TVE ao vivo, e assistir o programa em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar do Estado também. Muitos, não é? Doutora Solange Guinteiro, tenho aqui a pergunta do senhor Gilberto, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Vamos lá. Vivi em união estável durante 12 anos com comunhão universal de bens. Faz um ano que estou separado e gostaria de saber se os bens que eu comprei para meu escritório, ou sou profissional liberal, diz ele, serão utilizados ou são utilizados para que eu possa desempenhar minhas funções, esses imóveis que ele comprou são utilizados para desempenhar minhas funções dele, e ele quer saber se esses imóveis entram na partilha dos bens com a ex-esposa dele. Não entram. Esse é o Gilberto, né? Os bens profissionais de cada um de nós não entram na partilha de bens. E isso, assim, está previsto no Código Civil, que é a regra à exceção, mesmo que, como o senhor referiu, e o Machado deu para nós, de que a comunhão universal de bens tem as suas exceções, tem em relação àquilo que nós vamos partilhar, deixar meio a meio. Então, mesmo que seja a comunhão universal de bens, os nossos instrumentos de trabalho, eles não são partilhados. Por exemplo, se eu fosse me divorciar, hoje, com o mesmo regime que o senhor tem, a comunhão universal de bens, os meus computadores do meu escritório, as minhas impressoras, os meus livros que estão aqui atrás, que eu amo de paixão, eles não serão divididos, porque eles têm um valor. Assim como o dentista tem o seu consultório, com equipe, e equipe é bem caro, aqueles valores, também já fiz divórcio de pessoas que têm dentista e etc., também não se comunicam. E até não só esses profissionais liberais, só para vocês terem uma ideia, dentista, advogado, arquiteto, também aquelas pessoas que lidam, por exemplo, se ele for lavador de carro. Temos, né? Aí tem aqueles instrumentos para lavar o veículo e tal, aquilo também tem valor, tudo tem valor, aquilo também não é partilhado. Quer dizer que quando eu falecer, daqui a muitos, muitos e muitos e muitos anos, os livros que estão todos no meu escritório e atrás das minhas canecas, a Ana não tem nada que ver com isso, doutora Solange. Não, isso é outra coisa. Ah, isso é outra coisa. Parece meus alunos. Maravilha, né? Nós estamos falando de casamento, a não ser que tu vá te divorciar da Ana. Tá, pô. Mas não é o caso. Mas se for por morte, tudo que tu deixares, as canecas, os livros, o patrimônio, né? Todos os bens imóveis, todos os direitos de ações, tudo que tu tiver veículo, aí vai deixar para os teus herdeiros, certo? Mas ele nos fez o questionamento em relação à divisão, em relação ao divórcio, né? Separação, seja lá o que for, porque se não for casamento, não é divórcio, só para entenderem bem. Mas ele está falando em relação a isso, a partilha de bens. Eu perguntei, foi só para brincar com a Ana Helena, que é a minha esposa. Isso, grande. A dona Helene, que mora aqui em Porto Alegre, pergunta o seguinte. Faz um ano que estou separado, meu marido sumiu e preciso muito que ele pague a pensão para meu filho de sete anos. Fomos casados durante nove anos. Como faço para conseguir que ele pague a pensão? Eu gostaria de saber se demora muito para ela receber esse dinheiro, doutora Solange. Olha, nós estamos novamente com um pedido de pensão aí. Eu vou dizer para a dona Helene o seguinte, se ela já tiver uma decisão do juiz, o qual já disse que ele tenha que pagar os alimentos, ela já vai poder executar. Dizemos lá no início do nosso programa, um cumprimento centeno. mas se ela não tiver isso, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que buscar assessoria jurídica e postular alimentos de uma forma liminar, a própria Helene nos diz isso, ou seja, tutela de urgência, que como a criança tem que, como é que eu vou dizer, ter a garantia de tudo aquilo que está no nosso ECA, na nossa Constituição, os direitos da criança, então este processo ele é mais célebre, ou seja, ele é mais rápido. Então já pode pedir em tutela de urgência o quê? Os alimentos. E o juiz já vai fixar. Mas é importante, e uma palavra que me faz assim soar quando estava lendo a pergunta, Machado, é o sumiu. Isso que, para quem não sabe onde localizar o réu, vai ser difícil, mas tem sim como buscar. Faça uma pesquisa nas redes sociais, faça se não conseguir nada, também peça para o próprio juiz, através do CAGED, que é a consulta das pessoas que estão empregadas e também desempregadas, peça através do auxílio emergencial, porque lá as pessoas para receber esses benefícios têm que dar o seu endereço. Então a gente faz isso muito lá no Sajubra, na Ubra, pedindo que às vezes elas não sabem onde eles moram. Então a gente faz essa pesquisa aí. E descopre. Vamos lá, então. A dona Norma, ela mora na cidade de Cachoeirinha. E ela pergunta o seguinte, fui casada durante três anos. Me separei e meu ex-marido levou um ano para aceitar exame de DNA, pois desconfiava que o filho não fosse dele. Agora, depois de tudo confirmado, quer fazer um acordo para não pagar a pensão, pois a renda dele é variável. Prometeu-nos ajudar com o que for necessário. E a dona Norma, lá de Cachoeirinha, pergunta se ela deve aceitar, doutora Solange. olha, Machado, eu vou responder de uma forma jurídica e nem poderia ser diferente. Claro que no direito de família as partes podem compor. Então, o que é importante para a senhora? A senhora ter uma decisão do juiz que ele vá pagar a pensão. Isso a gente chama de título executivo judicial. Então, vá através do juiz, já que tem essa ação de DNA, diga qual é o valor, 30%, 40% salário mínimo do que ele ganha, porque é importante, é importante que ele fique obrigado, como a gente diz na lei, a pagar. Se ele não pagar, a senhora tem a via para buscar que é a via executiva. Então, assim, não aceitar, e um outro lado, que eu acho mais importante também, ela não pode simplesmente dizer que não quer pensão agora porque ele não tem condições de pagar, ele tem que buscar condições para pagar, porque aí nós estamos referindo o Machado com direitos indisponíveis da criança. Então, eu não posso dizer não quero porque não preciso do teu dinheiro, isso não pode fazer. Então, ela não pode sequer renunciar aos direitos do filho em relação a receber alimentos, porque ela o representa porque ele é um incapaz. Agora, veja a senhora, doutora Solange, quantas questões nós tivemos aqui no programa de hoje, todas elas tratando de crianças que ficam sofrendo aí porque os pais, pai ou a mãe, ou a mãe ou o pai, não pagam a pensão alimentícia, mas isso é um absurdo. E não tem ideia de como tem N, mas eu digo N, N porque não consigo dizer 10, 20 mil, é um número muito grande, um infinito, o N, quando a gente estuda na matemática lá, é o infinito. Muitas ações judiciais de alimentos tentando fazer o cumprimento de sentença para que paguem os valores. E vou dizer assim, é qualquer nível, desde aquele, mais pobre, do médio e do rico. Então, assim, o que nós temos que trazer, me dá essa oportunidade agora? Nós temos que trazer a responsabilidade dos pais, porque na hora que casaram, tiveram um filho, tiveram nenhum estado, eles têm que ter essa responsabilidade. Está na Constituição, está no ECA, toda essa responsabilidade para com os filhos. Não é só pagar a pensão também, é criar e educar. Mas é importante porque, pelo menos, pagando a pensão, dá suporte para que a mãe consiga trazer o restante, as necessidades e obrigações em relação à criança. É como se diz em São Gabriel, na hora de fazer o filho, é maravilhoso, na hora de criar, daí é doloroso. Mas fazer o quê? A dona Patrícia, ela mora aqui em Porto Alegre. Olha a história da dona Patrícia. Minha mãe teve uma irmã, minha mãe, aliás, minha tia teve uma irmã, que era minha mãe, que faleceu já viúva. Ela é sozinha, tem 82 anos e é muito lúcida. Lamentavelmente, faz cinco anos que sofre de uma doença degenerativa. Nos últimos quatro anos, eu e meu marido resolvemos morar na casa dela, que é muito grande para cuidá-la. No mês passado, ela disse que gostaria de passar a casa para meu nome, já que não tem nenhum parente. Pergunto como fazer e como também não sei, pergunto se pode e como fazer isso. bom, assim, nós estamos com direito sucessório na Machado. Então, está a tia, que tem uma doença degenerativa e já tem uma certa idade, bem avançada. Então, o que nós temos? Quem é o direito sucessório? É o ascendente, que são os pais, e os descendentes, que são os filhos. Ela não tem ascendente, nem filhos. O que nós temos aí? Os colaterais. Os colaterais são quem? de nós. Os irmãos. Aí, a irmã, que é a mãe da nossa telespectadora, faleceu e ficou ela. Então, a sobrinha aí, se for só ela, de sobrinha, se tiver vários irmãos, todos os sobrinhos irão herdar. Mas, se for só ela, ela vai herdar esse morro. Mas, se porventura não for, já vamos para uma outra parte, já vamos dar a solução aí, ela pode fazer um testamento, sim, ou também, agora, fazer uma promessa de compra e venda, que eu acho que não é legal para não ter qualquer discussão, ela pode deixar o testamento aí para a sobrinha, que será a única herdeira. Que, como ela não tem ascendente e descendente, a parte dela disponível não tem limitação. Doutora Solange Guinteira, eu tinha ainda uma pergunta aqui para lhe fazer, mas, como nós temos muito pouco tempo aqui de programa ainda, eu gostaria, sabe que toda vez que a senhora vem aqui, doutora Solange, eu fico animado porque o direito de família é uma coisa que me toca muito, direito de família e associações. Muito obrigado, doutora Solange, pela sua participação aqui, vem sempre, a senhora está sempre com as portas abertas aqui. Muito obrigado, um abraço a todos, a equipe nossa da TVE e nossos telespectadores. Lembrando a vocês que eu estarei de volta amanhã, nesse mesmo horário, para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Parabéns! Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.